O professor Álvaro Bianchi, que comigo organizou esse seminário. O professor Álvaro é do Departamento de Ciência Política do IFIS, aqui da Unicamp. Passa a palavra para o Álvaro. Boa tarde. Eu vou fazer uma coisa que não costumo fazer. Eu vou me separar um pouco daquele que é o centro das minhas pesquisas, ou pelo menos um dos eixos de minhas pesquisas. Embora o que eu vá falar se relacione com isso. E eu vou explicar por quê. No ano passado, organizei, juntamente com a professora Luciana Tatagiba, que estava aqui hoje de manhã, participou também o Ronaldo, um evento sobre as direitas e o conservadorismo. E abordamos o tema sobre várias perspectivas. Eu iniciava minhas pesquisas sobre o tema e falei sobre o nascimento de um novo pensamento conservador nos Estados Unidos a partir da década de 50, que se expressava em duas figuras, Russell Kirk, era uma delas, e a outra era William Buckley, e a revista National Review. E mostrava como isso havia culminado na candidatura de Barry Goldwater, em 1964, que era um momento chave para a reconfiguração do Partido Republicano nos Estados Unidos. Um momento no qual o Partido Republicano assume decididamente uma agenda política conservadora. O passo natural a seguir, que era aquele que eu deveria dar hoje, seria pegar a constituição do chamado pensamento neoconservador, a partir do final dos anos 1960, nos Estados Unidos, e ver como ele aparecia lá no governo Ronald Reagan primeiro, e depois na política externa de George W. Bush. E isto seria, a meu ver, bastante interessante, porque estes neoconservadores, eles são muito diferentes daquilo que nós estamos acostumados a chamar de conservadores. Ao contrário de Russell Kirk e William Buckley, eles não são tradicionalistas. Eles não entram muito bem naquele esquema, naquele quadro que a professora Angela Alonso mostrou hoje de manhã. Pelo contrário, os neocons, como são chamados, eles vêm da esquerda. Havia militado, muitos deles, no movimento socialista, nos anos 1950 e 1960, e alguns foram membros do Socialist Workers Party, uma organização trotskista nos Estados Unidos. Eles guinam, eles vão à direita, no final dos anos 1960, em grande medida como uma resposta, por um lado, à emergência da contracultura na sociedade norte-americana, e, por outro lado, como uma reação nas universidades, ao movimento estudantil e ao forte ativismo do SDS, que era a organização dos estudantes, que havia realizado uma série de ocupações em campos universitários. A mais conhecida é, certamente, a de Berkeley, na Califórnia, mas a que eu gosto mais é a de Columbia, da Columbia University, que se dá no coração do Harlem. Tem um famoso show que vocês podem ver, é um teaching que termina com um show. Vocês podem assistir isso no YouTube, com Richard Hofstadter, Margaret Mead, e outros tantos, e um encerramento lá com o Grateful Dead, o show de encerramento da ocupação. Bem, eu acho isso divertidíssimo. Mas eu achei que vocês não iam achar isso muito divertido. E isso iria me criar problemas e falar sobre isso iria ser um pouco anticlímax aqui do nosso evento. Por que eu acharia isso divertido? Porque isso me permitiria contrariar uma imagem muito comum, muito difundida, de que a ascensão de Reagan ao governo dos Estados Unidos é a vitória clara e em contexto do neoliberalismo mais extremado. E eu acho isso um mito. Acho isso um mito. Por exemplo, Hayek Fomises, sobre o qual muito se fala no Brasil, não tem influência nenhuma na política econômica de Reagan. Nenhuma. É supply side economics, o que eles estão trabalhando. É o keynesianismo militar que vem à frente com o Reagan. É o aumento dos gastos públicos, não a contração destes gastos. E isto contraria um senso comum. No seu discurso de posse, Reagan faz menção a um presidente dos Estados Unidos, um único presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. e se apresenta como uma continuidade das políticas de Roosevelt. Bem, quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos, do pensamento econômico, deve imaginar que New Deal e neoliberalismo não são duas coisas que encaixam muito bem. Nós temos outras vertentes políticas aí por trás. É claro que há uma ideologia neoliberal que é crucial para Reagan desmantelar a força dos sindicatos, por exemplo. Mas no que se refere à política econômica e políticas públicas, é outra a lógica que impera. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Isto foi um prolegômeno, porque eu vou retomar aqui depois algumas ideias. Como eu queria que prestassem atenção naquilo que eu vou falar, eu vou falar sobre Donald Trump. Então, primeiramente, fora Trump. A questão... A questão que eu coloco é uma questão forte. Eu não sei se eu vou conseguir, como eu disse, eu vou fazer aqui um ensaio. Isto, para mim, é um laboratório, no qual eu vou testar algumas ideias, e minha exposição não está tão organizada como a daqueles que me precederam. Mas a questão que eu coloco é simples. Donald Trump é fascista? Isto está em pauta. Isto tem sido discutido. Por exemplo, uma das revistas mais interessantes que surgiu nos Estados Unidos nas últimas décadas, que é a Jacobin, fez um dossiê sobre este tema, perguntando-se justamente. Donald Trump é fascista? E há razões para responder afirmativamente a esta pergunta. em junho de 2015, em junho de 2015, ele, por exemplo, afirmou que os imigrantes latinos eram responsáveis pelos estupros e crimes nos Estados Unidos. Ponto. A lógica de Trump é forte. O argumento, digamos, tinha uma certa consistência lógica, ou pelo menos estatística. Utilizando uma linha de raciocínio que é muito comum entre colegas meus da ciência política, ele diz, aumentou a imigração. Hoje há um número maior de imigrantes latinos nos Estados Unidos. aumentou o número de crimes de estupros. Logo, quem é o responsável? E, como vocês sabem, os números não mentem. Há uma forte correlação estatística. Bem, os números não mentem em termos. Estas duas coisas acontecem, mas elas não necessariamente, existe uma conexão entre elas. Bem, mas Trump continuou depois. Logo depois dos atentados, dos ataques terroristas em Paris, Trump propôs que as mesquitas nos Estados Unidos e os refugiados fossem monitorados. Isto, para a sociedade americana, é escandaloso. Propor o monitoramento dos cidadãos americanos. Há um ponto, isto foi escandaloso, que mesmo o establishment republicano, do Partido Republicano, protestou. E a campanha de Jeb Bush emitiu uma nota afirmando que o registro forçado de cidadãos americanos baseados em identidade religiosa é fascismo. Ponto. Não se pode chamar isto de coisa diferente. Bem, isto não foram as primeiras declarações do empresário candidato contra muçulmanos, latinos, negros, mulheres e gays. E o establishment republicano não foi o último a identificar Trump como fascista. Mas, afinal de contas, ele é fascista? Esta é a pergunta que coloco. E eu creio que a resposta não é fácil e não pode ser dada de maneira simples. A candidatura Trump expressa certas atitudes e comportamentos políticos geralmente associados com o fascismo. Por exemplo, se nós pegarmos a definição que Robert Paxton faz do fascismo no seu livro A Anatomia do Fascismo, esse livro está traduzido para o português. Ele vai dizer que o fascismo é uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio da comunidade, a humilhação ou vitimização e por cultos compensatórios de unidade, energia e pureza. Se nós pegarmos a definição de Humberto Eco, num conhecido ensaio publicado em 1995, nos Estados Unidos, nós vamos ver também algumas características que nós poderíamos encontrar em Trump. O culto, a vontade e a ação, a raça, da irrazão e da tradição. A definição de Eco é mais longa, mas pelo menos estas características nós encontramos em Trump. Bem, qual é o problema? O problema é que apesar da indignação do establishment republicano, Donald Trump não é uma novidade em certo sentido na política norte-americana. Quando foi nomeado na convenção republicana, Trump declarou ser o candidato da lei e da ordem. Mas este eslogan, ele é recorrente no discurso político do partido republicano, desde que Barry Goldwater protagonizou a virada conservadora de 1964. Ele aparece, por exemplo, com Richard Nixon, candidato da lei e da ordem em 1968, com Ronald Reagan em 1980, com George W. Bush no ano de 2000. Todos eles vociferaram contra imigrantes e ameaças externas. Para uns eram comunismo, para outros islãs. Todos condenaram a suposta ameaça à civilização ocidental, representada pelo movimento feminista e LGBT, a ameaça à economia dos Estados Unidos, que os sindicatos representariam. Todos afirmaram que a sociedade norte-americana encontrava-se em risco e todos propuseram um governo forte que restabelecesse a ordem pública. Isto é comum a todos estes candidatos ou presidentes. Qual é a novidade de Donald Trump? Eu diria que são duas. A primeira é que sua candidatura nasce fora do establishment partidário norte-americano. subverte o jogo da política tradicional. Mas eu chamaria a atenção a um fenômeno. Trump não é a única candidatura que, nestas eleições, nasceu fora do establishment partidário e ameaçou subverter a ordem do jogo político. Nós tivemos a candidatura de Bernie Sanders no Partido Democrata. Bem, e aqui, creio, podemos apresentar uma questão importante. Como movimento político, o fascismo é uma resposta a uma crise de hegemonia, a incapacidade das classes dominantes manterem por meio dos canais normais da democracia liberal à ordem política. Trata-se, em primeiro lugar, de uma crise de representação. Os representados não se veem mais nos representantes e a solução desta crise nasce fora do sistema tradicional. Mas o fascismo é uma forma particular de solução desta crise. É uma solução que exige a constituição de um partido-movimento, ou que se dá por meio de um partido-movimento de caráter profundamente antiliberal. é o encontro da direita com as ruas. Robsbaw, no Sua Era dos Extremos, vai estabelecer uma interessante distinção, creio, entre a direita fascista e não fascista. Ele vai dizer a principal diferença entre a direita fascista e não fascista era que o fascismo existia mobilizando as massas de baixo para cima. Pertencia essencialmente à era da política democrática e popular, que os reacionários tradicionais deploravam e que os defensores do Estado orgânico tentavam contornar. O fascismo rejubilava-se na mobilização das massas e mantinha simbolicamente na forma do teatro público. Os fascistas eram os revolucionários da contra-revolução. É por isso que o ato chave da ascensão de Mussolini ao poder na Itália se dá nas ruas. É a marcha sobre Roma. E aqui, creio, podemos apresentar uma... complementar aquela definição inicial que eu dei de Robert Paxton. Eu dividi ela em duas partes. Cito mais uma vez a primeira parte. É uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio da comunidade, humilhação ou vitimização e por cultos compensatórios de unidade, energia e pureza. Continua ele. Um partido é um partido com base de massas, de militantes nacionalistas comprometidos, trabalhando de maneira difícil, trabalhando em colaboração difícil, mas efetiva, com elites tradicionais que abandonam, abandonando liberdades democráticas e perseguindo seus objetivos por meio de uma violência redetora, sem constrangimentos éticos e legais, buscando objetivos de limpeza interna e expansão externa. aqui, creio eu, começam a ficar mais nítidas as coisas. Donald Trump, ele pode expressar um comportamento de tipo fascista, mas ele não é expressão de um movimento fascista. Não há, atrás de Donald Trump, um partido hierarquizado, com base de massas, que procura, por meio da violência privada, reestabelecer a ordem, realizar a limpeza da sociedade e a expansão imperial. Bem, atenção aqui, vou dar um jeito de citar Maquiavel, porque eu sempre tenho que citar Maquiavel. Eu estou falando do Donald Trump candidato, como diria o Maquiavel, é o profeta desarmado, certo? O que o profeta armado fará são outras 500, mas o que nós temos por enquanto é isto, certo? Então, nesse sentido, creio eu, nós não podemos dizer que Trump é a expressão de um movimento fascista. É exagerado. Por quê? Porque ele ainda está operando e operará, no meu entender, no interior da democracia liberal. O fascismo aparece na política como uma negação da democracia liberal. Uma negação. Um certo revisionismo historiográfico vai dizer que o fascismo é uma reação democrática democrática à democracia liberal, no sentido de que, num sentido muito particular, no sentido de que o fascismo reclama a intervenção do povo na política, coisa que a democracia liberal do começo do século XX havia resolvido pelo expurgo deste povo da política. Ao recolocar a política nas ruas, o fascismo subverte uma política democrática num certo sentido. Por isso, a definição de Hobsbawm, a meu ver, é precisa. Eles são os revolucionários da contra-revolução ou os revolucionários da ordem. Mas o fato é que o fascismo está subvertendo e, em grande medida, em grande medida, não, e está também negando a democracia liberal. O fascismo é inimigo da democracia liberal. E o caminho que Donald Trump escolheu é ainda o caminho da democracia liberal. Este jogo não está subvertido e, creio eu, que a sua aposta neste marketing agressivo não subverte este jogo. Isto está perfeitamente de acordo com o que a democracia liberal e as regras do jogo admitem. Então, a boa notícia é que Donald Trump não é, não existe um perigo fascista nos Estados Unidos. Donald Trump não é fascista. A má notícia é que ele pode representar algo pior. qual é aqui o problema, creio, relembrem aqui. Nixon, Reagan, George W. Bush. Essas expressões, a meu ver, daquilo que Nikos Pulantzas, numa obra tardia, denominará de estatismo autoritário. A monopolização acentuada pelo Estado do conjunto de domínios da vida econômica e social articulado ao declínio decisivo das instituições da democracia política e a draconiana restrição, draconiana e multiforme restrição das liberdades ditas formais, as quais, diz Pulantzas, percebe-se agora, estão indo por água abaixo. É este estatismo autoritário que encontra a sua expressão na candidatura de Donald Trump. qual é aqui, justamente, por que eu dizia que aqui reside o problema? Por que ele pode expressar algo pior? Porque este estatismo autoritário pode ser combinado sem muita dificuldade com o jogo da democracia liberal. E aqui nós temos o problema, justamente. Qual é o problema? É que o fascismo é a exceção. E se esse, aqui fica a pergunta, a regra for tão ruim quanto? E aqui está o problema. Ou seja, Trump chega ao poder, faz aquilo lá que eu definia no começo. Você realiza uma forma de comportamento político marcada pela preocupação obsessiva com o declín da comunidade, humilhação, vitimização, cultos compensatórios de unidade, energia, pureza, e ainda por cima resolve o problema dos imigrantes nos Estados Unidos, condena ao gueto a comunidade afrodescendente, aplica a lei e a ordem com todo rigor, tudo isto no contexto de uma democracia liberal de corte estatista autoritário, que tem a capacidade de se reproduzir, que não é exceção, mas que aparece como regra. E aqui, creio eu, aqui está justamente o perigo. Então, se por um lado as notícias são boas, por outro lado elas são desesperadoras. E eu acho que este justamente o dilema da época. Há espaço para esperança, creio eu. E no contexto norte-americano, esta esperança se apresentou na candidatura de Bernie Sanders. não naquela, não no octogenário líder político que resolve de última hora apoiar a candidatura de Hillary Clinton, mas naquilo que ela expressou, naquilo que esta candidatura expressou, aquelas forças políticas que se vivificaram no movimento Occupy Wall Street e que revelaram o esgotamento de certas formas políticas e econômicas vigentes nos Estados Unidos. A crise de hegemonia é crise para todos os lados. Ela não é crise só para o lado. Ela não admite apenas a solução estatista-autoritária ou a solução reacionária. Ela admite outras soluções. E este é, creio eu, o lugar no qual a imaginação política pode ser decisiva. Obrigado pela atenção. Aplausos 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 Aplausos